É normal que as pessoas sentam saudades da Regina, sem dúvida nenhuma, a apresentadora do calibre dela. Toda novidade precisa de um tempo de ajuste, né? As pessoas ficam realmente habituadas a encontrar aquela pessoa naquele horário, com aquele ritmo, né? Não sei exatamente quantos anos a parceria Claudete e Ione aconteceu por aqui, mas foram muitos, né? E é isso que a gente quer reviver agora, claro. Eu nunca imaginei que eu fosse falar, por exemplo, pra alguém, ainda mais aqui agora, gravando no programa, falando a respeito desse objeto. Se bobear, nem meu marido sabe que eu tenho isso guardado. Meu pai era uma figura interessantíssima, uma figuraça. Se ele tivesse num restaurante, num barzinho, tivesse um cara com violão lá, ele ia pedir pro cara pra cantar alguma coisa. Essa é a máquina fotográfica que registrou todos os momentos da minha família. Ela veio da origem do meu pai mesmo, desse entusiasmo do tipo, vai filha, vai e acredita que você pode, que você consegue. Ó, eu tentei afinar antes de vir pra cá. Tá. Não tá legal. Regiane Tápias dos Santos. Ela nasceu em Limeira, no interior de São Paulo, no dia 23 de junho de 1978. Tá aí com 45 anos, três filhos, jornalista, e Regiane agora assumindo um novo trabalho, apresentando Mulheres, que é o programa feminino, que tá há mais tempo na televisão brasileira. Que responsabilidade. E arrumou um tempinho pra conversar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer enorme falar com você, te conhecer também, bater esse papo gostoso aqui. Realmente é uma super responsabilidade, né? É um programa, como você disse, o mais longevo da TV, principalmente o feminino, né? E um programa sempre muito preocupado em levar muito conteúdo de qualidade, né? Então, a gente tem que estar sempre antenada, sempre por dentro do que tá acontecendo, pra não deixar a peteca cair, né, Lu? Realmente, eu tô muito feliz. Uma nova fase, muito legal. E muito tempo ao vivo, né? Então, nossa, a sua vida deve estar numa loucura, porque é isso, você é mãe de três, né, Regiane? Não é qualquer coisa, né? É, exatamente. Eu tive que mudar completamente a minha vida, a minha rotina, e é claro que isso impacta diretamente na vida e na rotina das crianças. Então, eu acabei mudando eles de escola, pra que eles tivessem um pouco mais de tempo na escola também, né? Eles estão numa escola agora semi-integral, justamente pra que eles não ficassem tanto tempo em casa sozinhos, sem a mãe, e estão lá fazendo cursos extras, enfim. A gente teve que dar uma reorganizada, né, na vida e nessa rotina. Antes, o Revista da Cidade, que era o programa que eu apresentei por 11 anos, era só no período da manhã, né? Então, pra essa questão, era mais tranquilo. Crianças na escola, mamãe em casa tarde. Agora, a gente deu uma... Deu um 180 aí na vida. E como é que tá essa fase de adaptação pra você? Como é que tá a receptividade do público? É sempre... A transição é sempre um momento delicado, né? Tem quem sinta saudade de quem tava antes, que não aceite muito, outros já gostam da novidade, já te conheciam no Revista da Cidade, você ficou 10, 11 anos apresentando esse programa da manhã, né? Na Gazeta, na TV Gazeta. Toda novidade precisa de um tempo de ajuste, né? Eu acho que como televisão é hábito, as pessoas ficam realmente habituadas a encontrar aquela pessoa naquele horário, com aquele ritmo, né? Com aquela voz, com aquele rosto. Então, precisa de um tempo de ajuste mesmo pra que as coisas entrem nos trilhos. E é normal que as pessoas estranhem mesmo, né? A gente vai precisar desse tempinho agora pra que as pessoas também se habituem a ter duas apresentando o programa, que durante muitos anos foi apresentado por duas, passou por tantos anos também apresentado por uma pessoa só, e agora voltou. Mas é normal que as pessoas sintam saudade da Regina, sem dúvida nenhuma. A apresentadora do calibre dela, de fato, é uma grande responsabilidade substituí-la, né? Mas tá indo bem, assim. A gente tá gostando desse tempo. Eu acho que em pouco tempo, eu e a Pâmela, a gente já conseguiu entrar numa sinergia gostosa entre a gente. A gente ri muito, a gente tá juntas, se ajudando. Ela agora, nesse momento, gestante. Eu já tive três experiências com gestação. Então, assim, tá sendo uma troca muito gostosa todos os dias. Que bacana, que ótimo. É, a Pâmela Domingues, né? Que agora é a sua nova parceira. Quer dizer, vocês estão revivendo essa coisa de parceirinha depois de tantos anos do programa sendo apresentado só por uma pessoa, né? Exatamente. E duas super parceirinhas, né? Que ficaram muitos anos. Eu não sei exatamente quantos anos a parceria Claudete e Ione aconteceu por aqui. Mas foram muitos, né? E elas também tinham uma... É um entrosamento fantástico, né? E é isso que a gente quer reviver agora, claro. Muitos anos depois, com muitas atualizações, com tecnologia, com tudo que a gente traz. Porque imagina, 43 anos é muita mudança, né? A gente parar pra pensar como a TV era feita há 43 anos atrás. E o mesmo programa ainda estando no ar, né? Tem gente aqui com a gente no estúdio com 25 anos de gazeta. E a gente completou agora, né? 43 anos, né? Agora, no dia 20 de setembro, com um programa super festivo, super gostoso, com muita música, com plateia, com gente que assiste o Mulheres, né? Todos os dias participando também. E antes do aniversário, a gente foi conferindo dia a dia pessoas que passaram pelo Mulheres, entrevistas enormes, cantores, enfim, escritores, atores. Nossa, um monte de gente, né? Esses anos todos, né? Muita história, né? E é interessante ver, porque, assim, tem muita gente aqui que está há décadas trabalhando aqui. E aí, a gente assistindo essas pílulas, muitas pessoas falam assim, nossa, eu estava nesse dia, eu estava ali, eu estava na contra-regra. Aí o Tiago, por exemplo, o Tiago Rocha, que está com a gente agora na fofoca, falava, ó, eu devo estar na plateia nesse dia, porque eu ia no show no AMB, eu estava lá. Ou então eu estava... Nossa! É sensacional. Então é legal ver o quanto que o Mulheres faz parte da vida das pessoas. Não só para quem trabalha aqui dentro, mas ao longo desses anos, o quanto a gente cresceu vendo mulheres, se desenvolveu vendo mulheres, aprendeu com as pautas e com os assuntos que a gente coloca aqui. É lisonjero demais fazer parte dessa história também. E um dos seus objetos, eu sei que tem muito a ver com essa coisa feminina, né? Aqui no fundo do baú, você sabe que a gente pede para vocês separarem três objetos de recordação. Você já me disse que separou mais, que é meio acumuladora das minhas, aliás, não é à toa que eu faço esse programa. E um deles, você já me adiantou, que tem muito a ver com essa coisa feminina, né? E que, claro, tem a ver com esse programa que você faz hoje, com o público com o qual você se comunica hoje e tal. Então, eu acho que a gente pode começar por ele, que tal? Vamos, vamos sim. Antes de mostrar meu objeto, eu queria dizer que eu achei a ideia dessa conversa, desse programa sensacional, Lu. Porque é muito legal a gente poder levantar isso, contar essas histórias. Eu nunca imaginei que eu fosse falar, por exemplo, para alguém, ainda mais aqui agora, gravando num programa, falando a respeito desse objeto. Se bobear, nem meu marido sabe que eu tenho isso guardado. Porque estava lá no fundinho da gaveta, uma coisa assim, que só significa para a gente, né? Então, é legal poder compartilhar isso. Eu estou amando, como boa canceriana, saudosista que sou, vivo muito no passado também, então, fico guardando coisas que significam para mim. Adorei poder mostrar tudo isso aqui. Vamos lá. O primeiro objeto, realmente, como você falou, tem muito a ver com esse momento que eu estou vivendo agora, porque ele está ligado à feminilidade, né? Ele está ligado a esse poder feminino, ao poder de decisão que a gente tem de usar ou de não usar, né? Que é totalmente legítimo, né? Mas eu acredito que eu fui muito influenciada pela época em que eu comecei a usar o meu primeiro sutiã. Então, temos aqui um sutiã de uma marca que existe até hoje, uma marca comum, mas ele já está bem surradinho, pequenininho, né? Claro! Olha, que legal, gente! Guardar o primeiro sutiã. Quem mais aí será que já guardou? Se tiver alguém que já guardou, deixa aí nos comentários. Que interessante! Provavelmente não serve mais agora. Mas está amareladinho, tadinho. Ela era branquinha e tudo mais. E foi uma coisa, assim, que me marcou bastante, porque naquela época em que eu comprei o sutiã e que eu fui com a minha mãe numa loja de departamentos na época, acho que eu posso até falar, né? Porque não existe mais. Claro! No Jumbo Eletro. No Jumbo Eletro. Não conta para ninguém. Eu lembro, eu lembro. Tinha um elefante no Jumbo Eletro, para quem não era nessa época. A marca era um elefantinho, uma graça. Com um trevinho na tromba, assim, não era? Na pontinha da tromba. E aí eu me lembro, quando eu cheguei em casa, não tinha nada de peito, é claro, né? Mas a gente já sente uma importância naquele momento, né? Quando o broto mamário começa a aparecer, a menina já começa a se transformar. E para mim aquilo era muito especial, era muito importante. E eu me lembro da sensação de ter colocado o Sutiã pela primeira vez. Eu acho que justamente por ter essa imagem da propaganda na cabeça, né? Da... É a Patrícia, né? Que chamava aquela atriz? Chama aquela atriz que fez... Não me lembro dela agora. Eu lembro, mas é aquela propaganda que eu acho que mesmo quem não era da época já viu porque ela se transformou numa propaganda premiadíssima e símbolo, né? Do poder de uma campanha, né? Sim, é verdade. E eu me lembro que ela entrava na frente do espelho, ela fazia assim e virava de um lado e virava de outro. Eu me lembro exatamente como era. Como se eu dividisse essa sensação com ela, assim. Porque ela conseguiu passar muito isso na propaganda. E eu, como sempre, gostei de televisão, né? Não é à toa que segui nessa linha. Que coisa! Eu viajei muito nessa ideia quando eu comprei meu primeiro Sutiã. Então eu gostei de guardar meu bonitinho e estar comigo até hoje. Que legal! Muito legal! Aliás, você começou na TV muito menina, 15 anos de idade. Se bobear, usava ele ainda. É! Comecei com 15, Lu. Comecei na TV Tati. É uma emissora que na época retransmitia a rede Manchete lá no interior de São Paulo. Pra lhe ter região, né? E aí eu fazia a previsão do tempo. E é uma história interessante porque, na verdade, eu tinha 15 anos eu não podia, né? Ter carteira assinada na época, né? Aliás, acho que não pode até hoje, né? Mas eles deram um jeito lá de colocar alguma coisa, mas eles conseguiram fazer com que eu tivesse registro na época e tudo mais. E aí eu fiz o teste, mas eles me deixaram fazer só porque eu gostava. Eu gostava de cantar, eu gravava jingle já pra rádio na época e tal. E aí eles falaram, deixa eu lá fazer. Minha irmã foi fazer o teste, minha amiga, uma outra amiga e tal. Fizeram o teste. Aquela coisa do interior, né? Que não tem muito o que fazer, vai todo mundo, né? Vai. A mãe vai levar todo mundo, vai um monte inteiro. E aí a gente fez e foi engraçadíssimo, assim. Eu queria... Eu daria tudo pra ter essa fita. Porque na época era fita, né? Daria tudo pra ter essa fita até hoje. Porque isso é uma pérola daquelas. Claro, pagaram, né? Com toda certeza. Mas foi muito engraçado. E aí deu certo, assim. Fiquei um ano e meio fazendo a previsão do tempo. Aí depois eu passei em jornalismo. Antes mesmo de passar em jornalismo já aí com meus 17 anos, eu comecei a trabalhar na TV Jornal de Limeira, que é uma outra emissora local. E eu tinha um programa na rádio também. Então eu apresentava... Eu fazia umas cinco matérias de manhã, aquela correria de interior, reclamação de bairro, conversa com o prefeito, não sei o que e tal. Entregava essas cinco matérias, gravava off e tudo. E depois abria o programa na rádio e jornal ficava da 1 a 5, como locutora de horário mesmo. Que legal. E a noite de faculdade. Então era ralação. Uma época de ralação legal, assim. É. Na Gazeta, você está desde 2006, não é isso? E começou com o Best Show. Era isso? Era um programa de vendas, televendas? É, como o Shoptime, né? Que existe até hoje, né? Era esse programa de vendas em estúdio. Diferente do Shop Tour, que era venda nas lojas mesmo, em loco, nos estabelecimentos. Aqui era uma central, né? Em que a gente ficava apresentando os produtos e as pessoas ligando e comprando numa central aqui na Fundação Casper Líbero. E aí foi em 2007, foi o ano que eu voltei da Bahia, né? Eu mudei para Salvador em 2005, voltei em 2007, ano em que eu vivi, infelizmente, o falecimento do meu pai. E a gente precisou voltar, inclusive, por isso. E foi o ano que eu fiz o teste aqui para apresentar o Best Shop TV e passei também. E a partir daí foi uma reta ascendente, graças a Deus. Só cresceu. Que maravilha! Que maravilha! Você citou aí o falecimento do seu pai e eu sei que alguns dos seus objetos também têm a ver com ele, né? Que, claro, deve ter sido uma figura super importante na sua vida, né? Foi. Correu cedo, né? É, ele tinha 73. Foi cedo. Infelizmente, foi cedo. Ele teve um tumor que o levou muito rápido também. Foi uma história, obviamente, muito triste, né? Mas, claro, influenciou demais porque ele era um grande entusiasta da minha carreira, né? Enquanto artista, ele gostava muito de me botar para cantar em qualquer canto que a gente tivesse. Mas o que ele fazia? Meu pai era gerente de banco. Tá, mas por que essa coisa artística? Ele tinha? Ele gostava, né? Ele tocava o violão dele, ele gostava de cantar. Meu pai era uma figura, interessantíssima, uma figuraça. Ele, se tivesse um restaurante no barzinho, se tivesse um cara com violão lá, ele ia pedir para o cara para cantar alguma coisa. Assim, na cara de pau, engraçadíssimo, a gente morria de rir. E o pior é que ele me enfiava nessas barcas também, né? Ele queria que eu fosse. Então, em baile, me era, ah, minha filha gosta de cantar, toca uma xuxa aí para ela. Ela canta. E me mandava cantar. E aí, eu fui perdendo a vergonha na marra, né? Tá vendo? A Maris que vem para bem, olha só. É, exatamente. Então, ele tentou, por uma época, assim, emplacar alguma coisa. A gente chegou a gravar uma vez com uma banda lá de Limeira, um vídeo de eu cantando umas músicas. Eu sei lá, para quem que ele queria mandar esse vídeo para o SBT, sei lá. Ele queria dar um jeito de emplacar a filha dele porque ele sabia que ele gostava de me ver cantar. E aí, surgiu esse interesse, né? Tanto que o fato de eu gravar jingles me levou para fazer esse teste na TV e aí, as coisas foram acontecendo. De repente, eu estou no jornalismo, de repente, eu estou nas vendas e, de repente, eu estou no entretenimento, assim. Então, as coisas foram... E tudo veio da origem do meu pai mesmo, desse entusiasmo do tipo, vai, filha, vai e acredita que você pode, que você consegue. Que bacana, que legal. E o que você guardou dele que você vai mostrar para a gente? Ai, eu tenho um monte de coisa do meu pai guardada, na verdade. Tem até umas em casa que eu achei que ia ser um pouco demais, umas camisetas dele e tal, umas coisas que eu deixei lá. Mas, uma coisa que é muito significativa para mim, é grandona, tá? Eu vou mostrar em partes. É esse violão aqui. Esse violão, eu não tenho a data exata de quando ele foi construído, mas, com toda certeza, manufaturado, né? Final da década de 40, começo da de 50, provavelmente. Porque minha mãe, é... Claro, meu pai saberia me dizer, foi uma pergunta que eu nunca fiz para ele, né? Eu deveria ter feito, né? Quando, exatamente, ele comprou esse violão. Mas, minha mãe disse que quando eles se conheceram, e isso foi no começo da década de 60, ele já tinha o violão há um tempão. Então, provavelmente, ele deve ter, sei lá, meados de 50. Estou chupando aqui, né? Mas é legal ver aqui dentro. Não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está dando um pouco, sim. É. Está dando para ver? Tá. O telefone de São Paulo, na época, tinha um dígito antes dos quatro números. Dá para ver embaixo? Não. Olha o número antigo, como é que era. Três. Ai, eu estou com a lente para distante. Não sei se você pode... Três, oito, nove, três, quatro. Ficava na Voluntários da Pátria. Olha aí. Violão de alta classe. Inclusive, esse é um tamanho de violão, número 32, que quase não se faz mais. Ele é grandão. Ele é um pouco maior, assim, sabe? Para quem tocava aquele violão clássico mesmo, e fazia aquela coisa bacana. E ele tem muita história, esse violão aqui. Porque, primeiro que meu pai embalava, todas as reuniões de família, sempre tinha uma palhinha do meu pai, né? Ele gostava de tocar o serenô. Que legal. Serenô, eu quero, eu quero. Serenô, deixa cair. Nossa, eu lembro muito dele, até me arrepio. E ele gostava de cantar O Fio de Cabelo também. Mas essa ele não tocava. Essa ele cantava nos karaokê da vida, quando ele achava o povo tocando. E aí, no Réveillon, ele tocava também a música do Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, aqui. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Ele fazia esse aqui no violão. Então, eram momentos muito emblemáticos. A gente já sabia o roteiro, assim. Era sempre igual. E era sempre incrível, né? Porque eu acho que isso vai deixando essas marcas especiais, assim. Sim, e a falta que faz depois, né? Nossa, imagino. Uma saudade gigantesca, gigantesca. Então, assim, além desses momentos, depois que ele faleceu, principalmente, essas coisas parecem que ganham um... Ah, um significado maior, um apego maior. Que é como se você tivesse parte da pessoa ali. Um objeto que significava para ele passa a significar para você também. Né? É maluco isso, né? Acho que tem coisas que a morte traz, né? Que a saudade traz, né? Então, acho que essa é uma delas. Esse sentimento de... Preciso estar mais perto dele, de algum jeito, assim. E aí, eu comecei a aprender violão nele também. Antes mesmo dele falecer. Eu comecei na adolescência, a tocar alguma coisinha, assim. Mas... Só que ela... Não me dediquei como eu deveria, sabe? Eu pego um... Vou fazer que nem seu pai. Toca aí, filha. Vamos lá, vamos lá. E aí, Lu... Eu, assim, aprendi a tocar nele, como eu falei e tal. E ele foi seguindo com a gente. Tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão também gosta de tocar e também aprendeu a tocar nesse violão. Aí ficou aquela disputa, né? Aí ele casou, levou o violão para a casa dele. Eu falei, Ai, meu Deus. O que ele está fazendo com esse violão? E o Renato é um pouco mais desorganizado que eu ainda. E ele ficava para lá e para cá o violão e deixava fora da embalagem. Aliás, o case desse violão era incrível. Pena que ele não existe mais. Era um case duro, assim, de madeira, todo vermelho por dentro, de veludo, assim. Era muito lindo. Tinha a caixinha, assim, certinha para colocar as cordas e tal, de apasão. Aquelas, né? Eles usavam aqueles dedais para tocar também, enfim. Aí... Palheta, né? Palheta de dedo. E aí ficou na casa do meu irmão. Aí, um belo dia, a minha sobrinha, pô, te derrubou o violão, estava fora da embalagem, quebrou esse braço aqui, ó. Na verdade, o braço separou da mão, né? Que é essa parte. Nossa! Ele realmente... Ele seccionou totalmente, assim. Ai, quando eu cheguei lá e vi isso, falei, ai, meu Deus, o violão do pai. Aí, que louca, né? Aí, eu levei ele. Quando eu mudei para Salvador, eu levei e resgatei ele lá, né? Meu pai ainda era vivo quando aconteceu isso, né? Ele já não estava mais tocando. E aí, eu levei no Lutier de Salvador, que ele fez enxergo de madeira, precisou colocar uma... aqui dentro do braço, ele precisou colocar uma estrutura de ferro para conseguir unir, né? Porque só colar não ia dar. Então, ele precisou fazer uma estrutura. Uma cirurgia! Foi uma cirurgia. E aí, ele fez um trabalho muito bom, mas agora começou a rachar de novo. E aí, precisou trocar. Infelizmente, não são mais as travas originais. Ele precisou trocar. Eram bem mais bonitas. Ela tinha um formato de um... Sabe aquele... O símbolo do paus no baralho? Sim, sim. Era aquele formato antes, né? Era bem mais bonito. E aí, precisou trocar. Só que o problema é que agora, ele começou a rachar de novo. A madeira já está muito velha, né, gente? Não é eterna, infelizmente. Ele já está com uma rachadura aqui novamente. É. Ali, ele não está mais pegando a afinação. Eu preciso mudar de novo. Ó, eu tentei afinar antes de vir para cá. Não está. Não está legal. Ah, que pena. Não vamos ter o show da Regiane. Não vai rolar. Devia ter trazido outro. E eu também estou com a unha enorme. Não dá para tocar com a unha grandora, assim. Não dá para fazer nota. Não, muito legal. Muito lindo você ter guardado isso. Muito bacana. Ah, e aí, para complementar, isso é uma coisa que eu nem te mostrei. Tem plus da história do violão aqui, Lu. Deixa eu colocar ele do meu lado. Com cuidado, porque é peça única. É relíquia, né? Relíquia. Relíquia. Uma outra coisa que eu guardei do meu pai, isso aqui eu nunca... Sabe daquelas coisas, assim, quando a gente foi, depois que ele faleceu, a gente vai lá tirar as coisas dele do armário, né? Naquele momento super difícil, super triste. E aí a gente achou muita coisa, assim. E claro, cada um tinha ali um significado com algumas coisas. E como eu já tinha ficado com o violão, eu fiquei também... E eu nunca consegui sentar para olhar isso de perto. Os livrinhos de modinhas. de letras de música. Gente, mas tem pérolas aqui que você não imagina. Ângela Maria. Isso aqui deve ser tudo da década de 40, 50 também. Francisco Alves. Que eram aqueles livrinhos com a partitura, a letra, tudo para tocar violão, é isso? Então, a partitura não vinha nessa época, era só a letra. Eu acho que você se vira. Porque são as... Ó, tangos aqui, gente. Nelson Gonçalves. Gente, que maravilhoso. Eram as letras das músicas, mas não tinha a partitura. Eu acho que ele tirava as músicas. Ó, mais uma do francês. Canção da criança, ó. Criança feliz, feliz a cantar. Lá, 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 lá. Seu sonho infantil. Ó, meu bom Jesus, que a todos conduz. Olha aí as crianças. As crianças do nosso Brasil. Isso. Bonitinho. Jorge Peito. O Bruno do Baú, recordar é viver, meus amigos. Dá um like aí pra gente. Você que reconhece essas músicas também. Dá uma força. Muito legal, gente. Então, assim, eu vou sentar e olhar isso aqui mais de perto ainda. Mas é, eu achei uma outra coisa interessante pra mostrar. Papéis super amarelados. Tem que tomar cuidado, dissolve na mão. Sim. Nelson Gonçalves. É difícil, tem que manter isso, né? É, isso aqui é... É, é, é... Eu acho uma joa. Carlos Galhardo. Olha só, modinha popular. Muita coisa interessante. Então, assim, dá pra ficar aqui um tempão só olhando essas músicas e matando a saudade das músicas. Na época tem que se fazer músicas realmente muito lindas, com letras que significavam, né? Coisas assim muito... O que você gosta de ouvir hoje? Olha, eu sou bem eclética, assim. Eu gosto... Quando eu tô... Depende da vibe do momento. Eu gosto muito de música brasileira. Adoro Maria Rita, adoro Marisa Monte, adoro as divas brasileiras, né? Elis Regina, é... Tem uma galera muito boa aqui, né? Com vozes incríveis, né? Então, essa turma eu gosto muito. Eu, desde os 15 anos, eu sempre gostei muito de MPB. Aliás, eu era a esquisitona da minha família, porque ninguém ouvia Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho. Eu ficava horas ouvindo Vinícius de Moraes. Minha mãe falava, meu Deus, olha isso, o que vocês vinha tão ouvindo? Tipo, que bicho de picô? E amava, né? As poesias e tudo que ele colocava na música dele. Romântico demais e um pouco machista, às vezes, né? Hoje, olhando... Outra época, é. Outra época. Perdão, pô. Na essência poética, pra época, total, assim. Total. Sim, sim. E hoje em dia, assim, eu gosto muito de, sei lá, Jack Johnson. Amo Beatles. Beatles é a minha paixão eterna. Eu ouço muita gente que já morreu, na verdade. Preciso me atualizar um pouquinho mais. Mas gosto dos rock, dos rock clássicos, antigos. Gosto muito também. Boa. Música é bom demais, né? É muito bom. É muito bom. Vamos seguir? Vamos seguir. O que mais? Ah! Esse é legal também. Super antiga. Ainda falando em recordações do pai, da família, essa é a máquina fotográfica que registrou todos os momentos da minha família, da infância, da nossa infância em diante. Eu acredito que meu pai comprou essa máquina no nascimento do primeiro filho deles, que é o meu irmão mais velho, o Renato. Então, ela deve ser aí da década de 70, né? Meu irmão nasceu em 72, né? É uma Fujika, não sei dizer o modelo dela, mas ela tinha até essa capinha de couro que tá começando a sair, ó que dó. Ela já vinha guardada na capinha de couro. E aí o flash dela, pra quem nunca teve acesso a uma... Aliás, eu imagino que muita gente que tá assistindo agora nunca botou um filme numa máquina, né? Não, é? A gente fazia isso, né, Lu? Inclusive na faculdade a gente fez muito, né? A gente colocava o filme na máquina, armava a máquina, aqui era o lugar onde você puxava, agora tá travado. Pra rodar o filme, né? Pra preparar pra próxima posição, pra poder tirar a próxima foto. Exato. E essa aqui tinha todo um lance de você fazer foco e tal, era aquela máquina... Moderníssima. É, que tinha recursos, tem o negócio do ISO, do filme lá e tal. E aí você ligava aqui, ó, o flash, tá vendo aqui? Essa... Tinha que pôr pilha, né? Se o flash tivesse em pilha, já era. Aí tinha que colocar aqui... Quantas vezes a foto saiu escura, porque acabou a pilha do flash. Aí ligava aqui, tinha que ouvir um barulhinho. Ela fazia um pim, bem fininho, assim. Quando ela parasse de fazer o barulhinho, eu tava pronto pro flash bater. Era como se tivesse que carregar, sei lá, qualquer... A história, e a gente fazia assim, né, ó... Pra tirar a foto. Não é essa coisa de... Hoje em dia, tudo assim. Ela ainda funciona ou não? Eu acho que não. Ela tá até travada aqui. Eu não sei se é pela falta de filme, mas eu acho que não. Eu gostaria muito de levar em algum técnico, alguém que saiba mexer nisso, pra passar um óleo, desengripar. Deve estar toda zinabrada aqui por dentro, porque eu moro num lugar muito úmido, né? Então, imagino... Mas você usa como decoração, assim? Ah, bacana. Hoje tá no escritório do meu marido. Ela fica lá, decorando e me lembrando também disso tudo. Então, eu lembro, assim, de todos os momentos, quando a gente ia passar férias na praia, eram os momentos em que ela aparecia. Nos aniversários, quando a gente ia vir aqui pra São Paulo, na casa dos meus tios, passar Natal, né? Riveião na minha casa. Então, a gente tinha, assim, os roteirinhos de final de ano, a máquina tava sempre ali, acompanhando. E era muito engraçado. Meu pai era o típico turista, com a máquina pendurada na frente, assim, peso danado, porque a máquina é super pesada. E ele com o colarzinho do turista. Pronto pro clique, né? Exatamente. E tinha essa coisa gostosa da revelação, né, Lu? Eu sinto falta disso. É. Não, com certeza. A gente só ia saber o resultado da foto, você tinha ficado bem fofa. Ainda mais essa, que o foco era na mão, né? Você só ia saber na hora da revelação, né? Exatamente. E aí era isso, assim, era aquela expectativa. A gente aprendeu a esperar, né, nessa época. A gente vivia essa expectativa, né? Levava um filme lá. Se o cara falasse que ia demorar cinco dias, eu quase um treco. Não, mas tem que esperar. O tempo era outro, é. O tempo era completamente outro, né? E custava caro revelar. Custava bem caro revelar. A foto tinha que ser muito bem pensada, porque não era barato, né? Mas muito bacana você guardar essas coisas aí, que tem a ver não só com o seu pai, mas com a família mesmo, né? É. É. Eu gosto muito, assim, de lembrar das histórias e eu acho que, como a Piela fala isso, mas a família é o bem mais precioso que a gente tem, né? Toda a nossa história, todo o nosso legado, né? Tudo que a gente viveu e o que a gente está deixando para o mundo e para o planeta é a nossa família. Então, eu acho que a gente tem que ter tudo isso num lugar bem gostoso mesmo, bem guardadinho. E sua mãe não precisa ficar com ciúme porque você também lembrou dela aqui para esse furo do baú, né? Tem dúvida, inclusive com a máquina, porque minha mãe tirava cada foto horrorosa e portadinha da minha mãe. Cada vez que ela pegava essa máquina, era alguém sem cabeça. Ou sem cabeça ou sem pé. Ela não conseguia, de jeito nenhum, enquadrar direito. Quando a gente pegava a foto, ela falava, mãe, essa aqui foi você que tirou, né? Certeza. Sem noção. Então, lembrando da minha mãe, eu deixei essa lembrança aqui para mostrar para vocês, para compartilhar, que é um vestidinho de festa junina muito fofinho, que foi meu. Olha quanto babadinho, gente. Só que passado no corpo, fica tudo amassado, mas fica uma coisa, um charme. A minha mãe fez esse vestido, eu tinha 4 anos, então ele tem 41 anos, né? Esse vestido. E ele é um sobrevivente, porque ele já foi emprestado para a minha sobrinha. Ela está hoje com 22, 23 anos. Ela usou também na mesma idade que eu tinha, com seus 4, 5 anos. E aí, depois, agora, as minhas filhas também usaram. Tanto a Luna, que hoje está com 12, e a Liz, que está com 5, mas é uma torinha, gente. Não serve mais para ela, com 5 anos. Já está no maleiro, coitada do vestido. Ela usou com 3, 4, porque ela é grande. Essa bebê é grande. E aí, ele foi um pouquinho reformado. A gente precisou trocar o zíper. Era um zíper invisível. A gente colocou esse aqui agora. Está meio rasgadinho agora, tadinho. Mas ele está aqui, sobrevivendo a tudo isso. Ele tinha calçola. Nossa, e sua mãe costurava, que era uma coisa, né? Olha. Não, você não está entendendo. Ela fez até o chapéu dessa roupa. Ela pegou aquele chapéu de palha, forrou ele inteiro com esse tecido também. Colocou flores e tudo. É que o chapéu eu não achei para trazer, mas ele existe. Tinha que estar lá em algum lugar da casa. Mas era lindo, gente. Era aquele vestidinho que as mães comentavam. Falavam, meu Deus, onde é que você comprou? Ele é muito lindo. Ela está toda orgulhosa. Eu quis... Que coisa, né? E também era uma época, gente, que antigamente não tinha, assim, um monte de loja. Quer dizer, as opções eram poucas. Não é como hoje, que você sai para comprar, tem 20, 30, 50 lojas que você compra online no mundo inteiro. Não. Então, a coisa da costureira, do feito... Eu lembro que eu, quando criança, também minha mãe é demais na costureira. E é um costume delas. Minha mãe foi a vida inteira em costureira, né? Para fazer roupa. Pois era isso. Não tinha muito, assim, de você chegar na loja e comprar. O dinheiro era escasso também, né? A oferta não era muito e nem o dinheiro era muito. As pessoas não compravam um monte de roupa. É verdade. Mas ali, tailor-made, como se diz em inglês, que era para você, com as medidas certinhas, né? E bacana a sua mãe poder fazer isso para você, né? Ela fez coisas incríveis. Minha mãe, a gente falava, você está perdendo tempo de ganhar muito dinheiro. Porque isso aqui, ela fazia realmente roupas de alta costura. Ela sempre costurou muito, assim, mas só para a gente e para ela. Então, quando ela ia nos bailes, né? Na primeira, sempre teve muito baila, sempre foi muito com meu pai, sempre gostou muito. Então, ela fazia umas roupas, mas de arrasar para casamento. Enfim, eu tenho vários vestidos que ela fez, assim, com detalhes lindos. Ela comprava os figurinos, que ela chamava de figurino, né? As revistas, né? Os moldes, né? Isso. Se inspirava nos modelos, ia lá na loja de tecido, ia comprar tudo que precisava na loja de aviamentos e tudo mais. E se resolvia e provava na gente. E fazia no corpo mesmo. Era demais. Minha mãe realmente... Escuta, e você? Não herdou, não? Esse da costura, não. Eu herdei, assim, a coisa do artesanato, do fazer. Eu amo fazer. Eu prefiro fazer do que comprar feito. Costurar, não. Mas eu gosto muito de fazer. Adoro artesanato. Só não estou com muito tempo hoje em dia para fazer, mas amo. Tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto e fico apaixonada. E quero fazer muito. Compro um monte de material, aí vou acumulando coisa na minha casa, material. Imagina, eu tenho um armário gigante só de coisas de artesanato que um dia eu vou fazer. Estou lá me esperando. Que delícia. Espero que sim, porque é uma terapia maravilhosa. Regiane, você é aquela figura da família que é a guardiã da história da família, das coisas da família? Ou você divide esse posto com os seus irmãos, com sua mãe, enfim? Todo mundo tem um pouco, assim. Mas eu acho que eu segurei mais esses objetos. Tanto que minha irmã nem meu irmão têm essas coisas. Não tiveram vontade de segurar isso. Mas na memória, pode ser que eles tenham até mais do que eu. Porque, obviamente, viveram por mais tempo na família. São mais velhos que eu. E meu irmão tem muita memória para as coisas da família. Para como era, né? As reuniões e para as coisas que meu pai falava. Que a gente morria de rir das situações e tal. A gente divide bem nessa coisa da memória. Mas os objetos mesmo, acho que sou eu que tenho essa coisa de guardar. Essa esquisitice de ter comigo. Ai, que delícia. Tomara que você faça herdeiros também. Herdeiros que eu digo, você já tem os seus filhos. Mas que algum deles também tem essa coisa de guardar. Na minha casa sou eu. Eu que gosto realmente também de guardar, de preservar essa história. Vira e mexe eu pego alguma coisa. Ou uma foto antiga. Ou um objeto. Tiro foto. Mando para a família. Olha só. Eu gosto de compartilhar isso. Porque a sensação de você rever essas coisas. De você tocar como você estava falando nessas coisas. É muito gostoso, né? São momentos bons que você revive de alguma maneira. Em alguns segundos que seja, né? Exato. E aí você passa isso para frente. Por exemplo, meu pai infelizmente faleceu antes dos meus filhos nascerem. Então, eles não conheceram o avô. Então, é muito precioso, eu acho. Eu trazer essa história para eles. Olha, isso aqui foi a câmera que o vovô fotografou. A minha infância. Essa foto aqui que você está vendo da mamãe pequenininha. Foi tirada nessa câmera. Olha aqui como é que eram os livrinhos de música da época. Isso aqui tudo era do vovô. Então, assim, trazer para essa figura que eles não conheceram pessoalmente. Não puderam abraçar, não puderam tocar. Esse carinho que foi passado de geração para geração. E mostrando o quanto esses momentos são importantes, né? Eu acho que a gente vai deixando tudo isso para eles também, de legado. Sem dúvida. Maravilhoso. E é tão importante. É tão bom quando a gente tem isso na família, né? Olha, mas antes da gente encerrar, queria falar um pouco sobre o futuro. Você falou aí do aniversário do Mulheres. Quais são os planos? Vocês têm planos? Querem trazer novidade? O que vocês estão falando aí nesse momento de aniversário, nesse novo momento do Mulheres? Olha, Mulheres, a gente, nesse momento, eu acho que só o fato de a gente mudar de uma apresentadora para duas já foi uma super novidade. Então, a gente está indo um pouquinho devagar, assim, com as mudanças, para o pessoal não, sabe? Não estranhar demais. Então, assim, existem planos, é claro, de trazer novas editorias, da gente aumentar, inclusive, uma coisa que a gente tinha muito no Revista da Cidade, e que aos pouquinhos a gente está implantando no Mulheres, que é a interatividade ao vivo, né? Enquanto a gente está com o programa no ar, a gente tem um tablet na mão, ligado ali, plugado no Gazeta Mulheres, que é o arroba do programa. E aí, a gente fica nessa interatividade. Então, por exemplo, na fofoca, enquanto a gente está falando de um assunto, as pessoas estão opinando, muitas vezes concordando com a gente ou não, com o que a gente está falando e tudo mais. Durante as pautas, uma pauta de saúde, as pessoas, sem dúvida, perguntam, na culinária e tudo mais. Então, isso é uma coisa que aos pouquinhos a gente está querendo implantar. Essa interatividade, essa participação, porque eu acho que as pessoas, mais do que ficar ali paradas assistindo, hoje elas querem interagir, elas querem pertencer, querem fazer parte, querem poder opinar, ter as suas vozes também ouvidas ali. Então, eu acho que esse é um espaço que o Mulheres está conquistando também, e que aos pouquinhos a gente vai ganhando cada vez mais. Mas eu acho que vem cenário novo também daqui a um tempo, não sei quando, mas imagino que daqui a pouquinho a gente pensa em mudar o cenário também. E muitos colaboradores novos, né? A gente está absorvendo bastante gente que era do Revista, gente preciosa demais, assim, tanto profissionais da saúde, da culinária, místicos, né? Esse pessoal do espiritual também, que agregam demais. E que a gente carregou no coração por tantos anos, né? No Revista, colaboradores aí muito ponta firme, que estão agregando, e estão chegando agora também para somar essa super família de 43 anos de idade. Muito sucesso, muito boa sorte, muito obrigada por abrir o seu baú riquíssimo de recordações para a gente. Adorei, você é das minhas, gosta dessas recordações, gosta dessas histórias. E é isso aí, é o legado da família que a gente vai deixando, da nossa própria vida, né? Que a gente vai deixando e registrando aqui também no fundo do baú. Muito obrigada, viu? Lu, eu só tenho a agradecer. Como eu te falei no começo, vou repetir mais rapidamente, amei a ideia desse programa e amei poder compartilhar isso com você e com a sua audiência também. Muito obrigada. Um beijo, tudo de bom. Beijo para você também. Gente, que delícia, Regiane Rápia. Se você gostou, olha, deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo, espalha aí para mais pessoas o nosso fundo do baú e não esquece de se inscrever no canal. Tem muita entrevista bacana aqui. Vai na playlist, fundo do baú. Tenho certeza que, ó, tem material ali para você maratonar semanas. Vai lá dar uma olhada. Um grande beijo. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto